Salve rapaziada, Igor Siene aqui e bora fazer uma pizza de batata frita? Rapaziada, é isso mesmo, é uma pizza de batata frita. Solta a vinheta! Rapaziada, mas antes de começar o vídeo, a gente faz três vídeos por semana, toda terça, quinta e domingo. Só receitinha topzera, tem doce, tem salgado, tem tudo que você imagina. Então se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Bora começar esse negócio? Vem comigo! Rapaziada, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui pra nossa pizza é a base da pizza. Então como eu falei, é pizza de batata frita. Então a gente vai fritar umas batatas aqui. Vou usar batata congelada. A gente vai fazer na airfryer, mas você pode fazer frita no óleo, no forno, na onde você quiser, tá? Rapaziada, enquanto tá fritando a batata, a gente vai picar uma calabresa aqui pra gente usar na nossa pizza. Rapaziada, o que a gente vai fazer agora? Passo número três da receita, a gente vai pegar palito de churrasco. Agora é a parte mais legal do vídeo. A gente vai pegar a batata e vai espetando ela aqui e fazer um formato de pizza. Vamos lá. A gente vai pegar no meio da batata aqui e a gente vai colocando no espeto. Pegando as maiores pra gente fazer o nosso formato de pizza. Rapaziada, ficou assim nossa pizza. Olha isso, que legal. Agora bora rechear esse negócio. Rapaziada, agora a gente vai rechear. É igual uma pizza mesmo. Primeira coisa, o extrato de tomate aqui por cima. Rapaziada, agora a gente vai colocar uma mussarela, tá? Eu vou cortando aqui a fatia pra ficar bem certinho na nossa pizza. Colocando aqui por cima, vocês já sabem aquele ditado. Quanto mais queijo, melhor, né rapaziada? Então bora regar esse negócio. Agora a gente vai colocar a calabresa, rapaziada, que a gente picou. Essa parte aqui é opcional, tá? Coloca o tanto que você desejar aí. E agora, aquela pitada de orégano. Rapaziada, agora é o seguinte. Eu vou levar ao forno isso aqui a 180 graus pra ele dar uma derretida no queijo. A nossa airfryer é menorzinha, então ela não cabe. Mas se o seu airfryer for maior, pode pôr direto no airfryer pra dar aquela derretida. Rapaziada, finalmente ficou pronta aqui nossa pizza de batata frita. Fala aí, você já comeu pizza de batata frita, rapaziada? Diferente essa receita, né? Será que ficou bom? Vamos pra aquela parte que vocês mais gostam do vídeo. Bora lá, né, rapaziada? Rapaziada, então é isso. Mais um vídeo do canal. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. A gente tem três vídeos por semana, toda terça, quinta e domingo. Só receitinha topzera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.